É pela primeira vez que eu estou aqui também, né, compartilhar aqui com todos vocês o reto da nossa tradição, da nossa cultura. E tô muito feliz de poder estar aqui pela primeira vez, né, agradecer o Kunumi pelo convite aí, muita gratidão. Tô muito feliz de poder estar aqui, te conhecer também, espero que um dia você puder conhecer a minha terra lá também, vai ser muita gratidão. Sirene, 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 sirene. Boa noite, boa noite, sirene, 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 – очень importante. Música 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 Música